E pra explicar o veganismo e falar sobre cada alimento, eu vou conversar com o nutricionista Eduardo Coraça. Tudo bem, Eduardo? Bem-vindo, bom dia. Hoje o programa tá emocionante, você tá... Nunca aconteceu isso no programa. Bom, parabéns pelo pedido. Obrigado, Eduardo. E graças pelo convite. É um prazer mostrar um pouco do veganismo e do conceito como um todo. Felizmente, eu sou vegano já tem 12 anos, né? 12 anos? E por que você decidiu ser vegano? Bom, eu tinha muitos problemas de saúde desde pequeno, né? E eu era um competidor profissional, tipo um cyber... era chamado de cyberatleta. Eu viajava o mundo competindo num jogo de computador. Isso me levou a fazer mudanças que eu vi a correlação da saúde com o desempenho. Seja mental, físico, sistema imune. Então eu comecei a fazer alterações dietéticas que... Potencializavam você no jogo. Exatamente. E isso, qual é a relação a... Você tem um pouco de porcentagem? Quanto de potencialização a gente pode ter na vida através da boa alimentação? Muito. Os dados clínicos são impressionantes. A gente tem as civilizações mais longevas do mundo, por exemplo, chegando até os 120 anos, entende? A gente chama elas de blue zones na literatura. A gente sabe que veganos têm um índice muito menor de todo tipo de doença crônico-degenerativa, né? Em torno de 50% menos de doenças cardiovasculares, em torno de 30% menos de doenças estimativas, né? Em torno de 30% menos de cânceres. A gente tem civilizações, por exemplo, como China rural e China ocidentalizada, né? As cidades grandes. Tem diferença em uma incidência de alguns tipos de cânceres em até 100 vezes, entende? Agora, o povo está perguntando, porque eu falei que você é vegano, isso e aquilo. Você deve ouvir sempre esse tipo de pergunta, mas eu preciso fazer. Dá para substituir a carne, o frango, porque aqui basicamente são saladas, legumes e tal. Dá para substituir como? Só chocar só mais um pouquinho. Eu não sou só o vegano, eu sou crudívoro vegano. E o que é crudívoro vegano? Eu vivo numa dieta crua de frutos e vegetais há 12 anos. Eu atendo pacientes veganos, eu estou no meio vegano, eu sou um dos principais nutricionistas veganos, mas eu, na verdade, só como comida crua, tem 12 anos. Literalmente é a dieta do Éden que poderia ser chamada. Um bolinho no aniversário, nada? Nada, nada. Nem farinha, nem açúcar. Nem uma cervejinha, nada? Nada, nada, nada. Nem comida cozida. Então, mas isso você vai responder com relação à carne. Sim. Você sentiu o quê? Melhorou totalmente a sua saúde? Totalmente, totalmente. Eu tenho 12 anos que eu não tenho nenhuma dor de garganta. Eu estava diabético para fazer duas cirurgias, eu tinha inúmeros problemas de saúde. Você era diabético? Diabético. Mas tão novo assim? Tão novo, aos 22 já. Meu Deus do céu, então você fez a escolha certa. Sim. Agora, como a gente substitui? O veganismo, ele prioriza, é tudo que não é animal, esforço do animal, é isso? Explica pra gente. Exatamente. Existem duas diferenças básicas que geralmente as pessoas tendem a confundir. A gente no meio acadêmico tende a chamar a dieta vegana de whole food plant-based diet. Ou seja, uma dieta baseada em, uma dieta de plantas, de alimentos integrais. Por quê? Pra diferenciar o veganismo, que é na verdade uma ideologia, né? Onde nós visamos interferir o mínimo possível na vida de outros seres sencientes. Então, a gente não utiliza nada que venha de um animal e não consome nenhum tipo de produto de origem animal. Nós, veganos. Mas existe o vegetarianismo distrito ou esse whole food plant-based diet, que seria literalmente uma dieta integral baseada em plantas. Por quê? Porque muitos dos veganos, eles acabam largando os produtos de origem animal, mas utilizam muitos produtos industrializados. Batata frita seria vegano, entende? Refrigerante seria vegano, de certa forma. Então, eles acabam utilizando... Tô vendo benefício aí na dieta vegana. Mas isso não pode, né? É, então... Porque pra gente do meio acadêmico que promove uma plant-based diet integral, não. Não seria... Não entraria. Mas no mundo, pra um vegano, entraria. Então, a gente tende a diferenciar pra até mesmo estimular os veganos e os não veganos a comerem mais alimentos das plantas, porque os dados científicos, os dados epidemiológicos são claros. As civilizações que consomem mais produtos de origem vegetal, integrais, têm um índice muito menor de doenças crônicas degenerativas. A gente tem menor IMC, menor percentual de gordura, mesmo comendo... Você emagreceu depois? Bastante, bastante. Você emagreceu quanto? Eu cheguei a ser obeso, né? Eu pesava 95 quilos. Hoje em dia, eu devo estar com 65. Mas o bom é, na verdade, que você... Eu, por exemplo, eu mantenho um percentual de gordura de 7%. É um percentual de gordura de atleta, mesmo sem me exercitar como um atleta, né? Isso é por vários fatores nutricionais da dieta que beneficiam a lipólise, ou seja, a queima de gordura. Mas você não se sente fraco só com verdura, assim? Bom, eu levanto 80 quilos no supino. Não, não, peraí. Isso aqui a gente tem que mostrar em detalhe. Brincadeira? Aí você fala, ah, só come planta, não sei o quê. Gente do céu, não tem nenhum menino aqui que seja forte que nem você. Meu Deus! Eu faço até 20 barras de uma só vez, eu me exercito... E como você... O que você coloca que tem o valor nutricional de uma carne, por exemplo? Ou eu tô errada? É, então, isso ocorre muito no meio vegano e hoje em dia ainda as pessoas tendem a falar muito sobre a substituição. Só que, na verdade, a carne tem excesso de proteína, falta de água, que é o principal nutriente, por exemplo. Sem ar a gente não vive mais de 3 minutos. E sem água a gente não vive poucos dias. Uma pessoa, num soro fisiológico, ela vive até um mês sem proteína, só com água, sal e açúcar. Então a gente vê que a necessidade de água deveria ser... A água e fibra deveria ser a nova proteína, por causa da correlação dos dados clínicos em relação à proteção de doenças crônicas degenerativas. Quão maior é o consumo de fibras, maior é a proteção contra doenças crônicas degenerativas, né? Porque ela faz inúmeras funções do ativo. Então você falaria que nós não precisamos da proteína da... Precisamos, a gente precisa de proteína, só que é uma quantidade específica. Não muito, nem pouco. Porque má nutrição é tanto bem pouco como excesso. Então hoje em dia os dados clínicos em relação à longevidade, saúde como um todo, mostram que o excesso de proteína que as pessoas estão comendo é um dos problemas correlacionados a todo tipo de doença crônica degenerativa, por isso estimular vias metabólicas e hormonais de crescimento. Ou seja, a gente produz mitogênese, que é a geração de novas mitoses, a divisão celular, crescimento, e é correlacionada, dando lado a lado, com tumorigênese. Você estimula a proliferação do câncer e ainda inibe a apoptose, morte programada celular. Você vai ficando com células senescentes, células velhas no organismo, que perdem sua atividade biológica e produzem citocinas inflamatórias. Então, na verdade, a gente pode só olhar para o leite materno. Ele tem 6... O leite materno humano é o mais hipoproteico da natureza. Ele tem 6% de proteína em média e frutas tem 6% de proteína em média. Mas o leite materno é super aconselhável, né? Não, com... Total, né? Total. Vem aqui pra frente. Eu falei a favor dele. É, eu sei, eu sei. É que às vezes as pessoas falam, porque a gente fala muito sobre a amamentação, né? Então, você acha que... Você acha ou não? No conceito do veganismo, não se consome nada animal. Mas como a gente leva proteína ao nosso corpo? O que tem aqui que tem proteína? Vamos lá. Todos os alimentos, se não forem refinados, têm proteína. Só que a questão é a proporção de proteína por calorias totais. Então, por exemplo, uma banana tem 4% de proteína em termos das... Por exemplo, 100 calorias de venda da banana, 4% dessas calorias... É pouco ou é muito? É a quantidade de fisi... É quase a quantidade fisiológica. A nossa necessidade real é 10%. Por quanto tempo? Por dia? Não? É, exatamente. Por dia... A OMS recomenda em torno de 56 gramas. Mas a gente tem dados... De proteína? É, de 56 gramas pra um homem de 70 quilos por dia, né? Essa é a recomendação usual. Mas a gente tem civilizações vivendo com bem menos do que isso e sendo saudáveis. Por exemplo, o Kinawa no Japão, eles são extremamente longevos. É o maior número de centenários a cada 100 mil pessoas. O consumo de proteína animal deles é tipo 2% do total calórico. 75% da dieta deles, por exemplo, vem de batata doce. E o índice de câncer, doenças cardiovasculares... É muito menor. É verdade. É praticamente nulo. As oleogenóis... Oleogenóis, a palavra não é tão fácil de dizer. Oleaginóis. Ole... É, tá escrito tão errado aqui. Bom, essas daqui são fundamentais. É isso? Exatamente. Todas as categorias são saudáveis. Na verdade, a oleogenóis, a gente já pode perceber, vem de óleo. Ou seja, então elas são ricas em lipídios. Sim. Mas também tem uma quantidade maior de proteína do que os alimentos usuais. E ainda tem um pouquinho de carboidrato. Mas também como esses alimentos são... Eles são mais construtores. Então eles são mais ricos em, por exemplo, minerais, cálcio, ferro, zinco... Então, é soja, pode comer soja, fazer aquela soja, você faz como se fosse uma carninha. É, geralmente a soja é consumida, a maior parte dos veganos consomem a soja em forma de tofu. Sim. Você não fica bravo que eu falo assim, porque eu falo como a maioria da população. Não, que isso, que isso, claro. Porque é um conceito... Claro, a gente mesmo, sabe, usa carne de soja, queijo de soja, leite de soja. E vocês, nutricionistas, vocês têm muitas receitas veganas? Porque a pessoa às vezes imagina assim... Ah, eu vou comer sua salada, legumes e não sei o que mais. É, eu dou aula culinária particularmente também, né? Então, eu tenho muitas receitas. Eu desenvolvo até cupcake, trufas... Ah, a gente vai provar trufas feitas apenas de frutas secas e oleaginosas. Olha que... Ah, eu quero provar, então. Qual é o canal que você ensina? Você tá no YouTube, não tá? Isso, é Saúde Frugal. Todo o meu trabalho... Saúde Frugal, tem receita lá? Tem um monte de receitas. Meu Instagram também tem um monte de receitas. Também é Saúde Frugal. Exatamente. Explicação sobre questões de... Todo tipo de questão em relação às nutrientes, entrevistas com outros profissionais da área de saúde, entrevista com leitores meus, já que eu tenho sete livros publicados. Então, o pessoal sempre dá depoimentos de o que mudou, o que melhorou na saúde deles, entende? E você vê... Em todos você vê uma melhora. Com certeza. É, no começo... Como que faz a transição pro veganismo? Por exemplo, o cara come carne, ele fica com pleite de vaca e tudo. Aí ele vai se tornar vegano. Como que é esse processo? Demora quanto tempo? Ou vai lá e já se torna, de repente? Bom, você pode mudar literalmente da noite. Você comeu? Deve. Por favor, me conte o que você achou. A pessoa pode mudar? Muito bom. Muito bom. Muito bom. É docinho. Docinho, né? Nem parece que não tem açúcar. Nem parece. Literalmente, não tem farinha. O que que traz açúcar aqui? Não tem farinha, não tem açúcar refinado, não tem grãos, não tem nada. Só tem frutas secas, oleaginosas. Muito, muito bom. Muito bom. O que traz o açúcar nessa é a tâmara e o figo seco. Bom, muito bom mesmo. Não parece... Não parece, não é verdade? Até eu falaria. Se falar que é vegano, o pessoal vai ficar com preconceito. E essa é crudívora. Não tem... Nem foi ao fogo. Então, mas eu preciso que alguém faça tudo isso pra mim, porque eu não vou saber fazer. Como que é a transição? Então, a transição é, primeiro de tudo, procurar um bom profissional, não só educado, que te estimule ao conceito. Obviamente que não fale, porque às vezes muitos dos profissionais na atualidade, deseducados sobre a literatura médica e científica mais recente, né, dos benefícios de uma dieta plant-based, acabam indo contra os seus pacientes que querem fazer mudanças pra uma dieta mais vegetariana, uma dieta vegana, entende? Então, primeiro de tudo, você tem que procurar um profissional. Profissional. Segundo, é bem legal se informar. Quanto mais informação... Esse é o meu beijinho. Delícia. Aquela minha trufa de cacau, esse é o meu beijinho. É um... Não, não é... É um... Tipo um limão. O que que você... É uma faça branca, um damasco, o coco seco ralado e castanha de caju. Tá. Então, a transição, vamos lá. É, então... Profissional. Profissional, se educar, assistir documentários, ler livros sobre o assunto, conviver com pessoas veganas, pra você ver que é normal e que elas não sofrem de... Que elas comem normal. É, exatamente. Porque, na verdade, pra elas, elas já vivendo um, dois, três anos, virou uma coisa muito normal. Elas percebem que não existe necessidade fisiológica de proteína animal. E isso, a própria ADA, a Associação Dietética Americana, já reconhece isso. Que, na verdade, a gente consegue suprir todos os nutrientes em todos os estágios de vida. Ou seja, pra uma criança, pra uma grávida, pra um atleta... Tem alguém que não possa se tornar vegano? Por exemplo, alguém da terceira idade, que já tem deficiência, sei lá o quê, não sei, o que que você... Eu desconheço o dado na literatura, além do que... E eu só conheço dados benéficos em todo tipo de sistema cardiovascular, sistema imune, proteção contra câncer, proteção contra diabetes, proteção contra... Então, eu desconheço, tá? Eu acho que, eis a grande questão. Por anatomia, fisiologia e bioquímica, nós vemos que nós somos animais feitos pro consumo de vegetais. Animais carnívoros, por exemplo, eles só mexem a boca de cima pra baixo. Todo animal que mexe a boca também, a mandíbula, lateralmente, horizontal e verticalmente, é um animal vegetariano. Por exemplo, a gente sofre em dietas sem fibras, de diverticulite, câncer de cólon, hemorróida, descontipação. Isso é sinal de animais vegetarianos, porque nós fomos, durante um processo evolutivo de milhões de anos, exposto a grandes quantidades de fibra. Então, quando a gente tira a fibra, por exemplo, um animal carnívoro, ele não sofre de falta de fibra. Ele não tem doenças relacionadas à falta de fibra, entende? Então... Não, eu entendi, Eduardo. Eduardo, é um conceito muito amplo, o veganismo, a gente quis dar uma pincelada aqui, o que você quer mostrar? Eu ia falar, em relação ao que você perguntou da substituição das proteínas, é visto a substituição das proteínas como a principal fonte sendo as leguminosas, tá? Porque elas são calóricas e mais proteicas. E teriam um perfil nutricional semelhante e melhor ainda em vários, em inúmeros quesitos, né? Deixa eu mostrar um pouco dos seus livros aqui, olha, gente. Eduardo Coraça, especialista nutricionista, especialista em veganismo. Cru Linária Frugal, receitas do paraíso. Onde que a gente acha os livros? Todos eles no site, são sete livros, aí só tem três, na verdade. Cru Linária Frugal, doces, delícias, que eu provei. Eduardo Coraça, vegan fitness. Nossa, receitas para o atleta vegano, excelente. Vou dar o seu site e tudo para as pessoas irem lá. Qualquer dúvida... Presente. Ai, obrigada. Nossa, eu vou ler com prazer, porque eu gosto muito, viu? Então, Eduardo Coraça, www.saudefrugal.com.br Instagram, saúdefrugal. YouTube, saúdefrugal. Com certeza é um profissional de altíssima qualidade e competência, que fala sobre esse conceito, que não é um conceito, é um conceito bem atual, bem moderno, que com o tempo a gente vai aprender, né? Porque Karen também traz muita toxina para a gente. Muito obrigada, prazer e parabéns pela sua transformação nesses 12 anos, viu? Grato. Obrigada. Obrigada.